Existe alguma coisa que pode ser feita? Eu sei que na minha família teve, já tem alguma... Ou eu tenho uma bronquite, alguma coisa. Existe algo que pode ser feito para evitar? Ou se tiver que acontecer, é o inevitável? Bom, essa carga genética, lamentavelmente, nenhum de nós está salvo dela, né? Mas existem estudos hoje que nos pedem um controle das gorduras. Existem estudos feitos pela Unicamp que diz que o aumento do colesterol LDL é um dos grandes causadores de inflamação, certo? Então a síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, sedentarismo, etilismo... Obesidade. Obesidade. São fatores desencadeantes. O próprio envelhecimento do corpo, ele já induz uma produção de substâncias inflamatórias. Porém, nessa síndrome metabólica, o que mais preocupa é a obesidade. Porque o tecido gorduroso, ele é um grande produtor de substâncias inflamatórias. Alguns chamam de inflamassoma e outros de adipocinas. Só para você ter uma ideia, Um dos tratamentos hoje, por exemplo, de osteoartrite, em evolução, seria o transplante de células-troncos. Então as células-troncos que eram tiradas da gordura abdominal de obesos, elas resultavam em células cartilaginosas doentes. Então eles não tiram mais. Hoje eles tiram, quando possível, do líquido amniótico das gestantes e aí fazem a cultura. Então a célula-tronco é um tratamento promissor. Então a célula-tronco é um tratamento promissor.